Tocar na emoção das pessoas é um dom e este dom viverá pra sempre em Paulo Gustavo. Este samba foi feito pra emocionar, pra tocar no coração de cada um de vocês. E saibam que a vacina pro mundo é o afeto, o amor, o humor. Ame na prática, sorria e saiba que o humor salva vidas, transforma e traz esperança. Rir é um ato de resistência. Bora! Tocar na emoção das pessoas é um ato. Tocar na emoção das pessoas é um ato. E o lenço estampado e enfeita o luar. Se a comédia faz escola, dessa zorra vai que cola. Seja livre pra amar. Lá, 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 no ar minha vida é uma peça. E o lenço estampado e enfeita o luar. Se a comédia faz escola, dessa zorra vai que cola. Seja livre pra amar. Cheguei! Cheguei! Cheguei roubando a cena. Nos teatros, camarim e atelidas. Brilhei em toda tela de cinema. Arte que imita a vida. Não chora! Meu comporreiro, curte bem dessas crianças. Sei que ainda é tempo de esperança. E há tanto pra se aprender. Não chora, minha mãe. Sorria. O riso é resistência desse povo. E hoje vale a pena ver de novo. O papo do sol vai me receber. Pra aplaudir de pé. E a gente ser feliz com alegria em pé. Acorda, meu país, é Paulo Gustavo pra sempre presente. No mar de Duato, lá vem São Clemente pra aplaudir de pé. E a gente ser feliz com alegria em pé. Acorda, meu país, é Paulo Gustavo pra sempre presente. No mar de Duato, lá vem São Clemente. Olha pro céu, meu amor. Abriu-se a coordenada do paraíso. O quê? Anjos de holocotes anunciam. Alô, Renatinho! Meu lugar sempre será no seu sorriso. Luzes da rival te iluminando. Versos de um ordeiro sem contar. A estrela principal. A estrela principal. Doce gargalhada. Chama a tonelinha para desfilar. Eu vou seguir o som da batutada. A plateia emocionada. E o Clemente ama cantar. No ar minha vida é uma peça. E o lenço estampado em feita o luar. Se a comédia faz escola. Nessa zorra vai que bola. Seja livre pra amar. Mas eu cheguei. Cheguei. Roubando a cena. Nos teatros, camarim e avenidas. Brilhei em toda tela de cinema. Arte que imita a vida. Não chora. Não chora. Meu companheiro. Onde vem dessas crianças. Sei que ainda é tempo de esperança. Quer tanto pra se aprender. Um abraço, Delusia. Não chora, minha mãe. Sorria. E eu gostaria. Por isso é resistência desse povo. E hoje vale a pena ver de novo. Eu vou. O palco do céu pra me receber. Pra aplaudir de ver. E a gente ser feliz, com alegria e fé. Acorda meu país. É Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido alto, lá vem São Clemente. Pra aplaudir de ver. E a gente ser feliz, com alegria e fé. Acorda meu país. É Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido alto, lá vem São Clemente. Pra aplaudir de ver. A gente ser feliz, com alegria e fé. Acorda meu país. É Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido alto, lá vem São Clemente. Os sonhos terão realidade. Aí sim, meus pretinhos. Todos nós também. Os sonhos terão realidade. Eles também estão feliz, com alegria e fé. Eu vou. A gente ser feliz, com alegria e fé. Mas eu sou grande, eu não sei. Muita gente que é verdade. Mas eu sei lá.